E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para você transformar texto em áudio aí no seu WhatsApp, tá? E esse método também serve para você transformar qualquer texto aí, seja de site, qualquer outro lugar que você tenha um texto aí que você quiser transformar ele em áudio, vai servir para você também, tá? Então deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui no canal. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no meu WhatsApp aqui com um texto aqui, eu recebi uma mensagem aqui, esse aqui é pequeno, tá? Só de exemplo, talvez você recebeu um texto bem grandão aí e quer converter esse texto aí para áudio, é bem simples, você vai clicar e segurar, tá? E vai copiar, vou clicar aqui em cima aqui nos três pontinhos aqui, eu copiar, copiei o texto aí e agora você vai na Play Store e vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, T2S, tá? Esse app aqui você vai baixar ele, tá? Vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, ele é bem levezinho, não tem muito segredo não. Vou abrir o aplicativo aqui, ó, e é bem simples, é só clicar aqui, tem uma área de digitar, por exemplo, você pode escrever também, você pode digitar qualquer coisa para você converter em áudio aí, tá? Eu vou clicar aqui, ó, clicar e segurar, vou clicar e segurar aqui, ó, e vou colar o texto, né, que eu acabei de copiar lá. Agora você vai clicar aqui, ó, para dar o Play nesse botãozinho verde. Se estiver gostando do vídeo, deixe o like e ele automaticamente faz a leitura aí do texto aí. Se você quiser, para ficar melhor ainda, pessoal, eu vou limpar aqui, ó, para você não ter que ficar vindo aqui no aplicativo, você vai vir nessa engrenagenzinha que tem aqui embaixo aqui, ó, tá vendo? Clica nela aí, você vai arrastar aqui para baixo e vai vir nessa opção aqui, ó, que tem essa pranchetazinha aqui, ó, Copto Speak. Clica nessa opção aqui, vai vir nesse botãozinho aqui, vai ativar essa opção, aí você vai ativar essa também, essa segunda opção aqui, ó. Pronto, ativou essa opção e apareceu essa prancheta aqui, tá vendo aqui, essa prancheta aqui, ó, bem simples. Agora, você pode vir aqui, por exemplo, vai lá no WhatsApp, né, novamente, só de exemplo, para andar mais rápido aqui. Só copiar o texto que você quer transformar em áudio, clica aqui, ó, Copiar. Aí automaticamente você só clica em cima dessa bolinha aqui, ó, clica nela, ó, e ele vai fazer a leitura aí, tá vendo, ó? Se estiver gostando do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino. Pronto, isso serve também para site, qualquer lugar que você copiou aí. Você também pode baixar, vou abrir o aplicativo aqui, você pode baixar e converter esse áudio para MP3, beleza? Tá aqui o texto já, é só vir aqui nos três pontinhos aqui, ó, clicou nos três pontinhos, vem nessa segunda opção aqui, ó, Export As Audio File. Clicou aí, ele vai direcionar aqui para onde ele vai salvar, automaticamente ele já salva na parte de download. E é só clicar aqui, ó, salvar, clicou em salvar, ele tá salvando aí, pronto, ele salvou esse áudio, né, que esse texto que ele converteu em áudio MP3 aqui nos meus arquivos do meu celular. Eu vou procurar aqui, ó, para ficar mais fácil, para mostrar para vocês, no seu gerenciador de arquivos, tá? No meu caso, eu utilizo esse daqui, tá? Eu vou clicar nele aqui, vou vir aqui em Downloads aqui, ó, e ele tá aqui, ó, esse arquivo aqui é MP3. É só clicar aí, se mandei lá. Se estiver gostando do vídeo, deixa o... E aí ele faz a leitura desse áudio, ele abre esse áudio aí. E se eu quiser enviar para qualquer pessoa aí, é só clicar aí, se mandei ele segurar e clico para compartilhar aí. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri